Minha terra d'água Serenas que o teu fado quis Meu país Minha pátria d'água Os meus olhos apago a cair Noites de cenário E em mil fados te cantei Minha terra d'água Minha terra d'água E aí Então é geralmente onde os goats são em um campo, por meio de água, então eles estão seguros porque o fogo está acontecendo aqui no endo, como você pode ver aqui lá na frente da fenda. Nós colocamos tudo isso aqui o outro dia mas ainda está no fogo. A wind picks up, and there's fire, 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 fire. As em português, fogo, 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 fogo. Oh, just three times. Fogo, fogo, fogo.